Fala aí pessoal, tudo jóia? Bom, faz um tempão que eu não faço vídeo aqui pro canal, o canal tá meio abandonado, mas eu tenho uns 3 vídeos pra editar já, então logo logo vocês vão ter mais novidades aí aqui no canal. Tá jóia? Não morreu não, o canal ainda tá ativo, eu só preciso de mais um pouquinho de tempo assim pra editar, pra gravar, mas eu tô com várias ideias, tá tudo anotadinho, então os poucos vão saindo. Bom, eu vou fazer um vídeo bem curtinho aqui pra mostrar uma parada que eu comprei, que eu nunca tinha visto no Brasil, não sei se é uma coisa nova, não sei se agora tem, como muitos de vocês já sabem, eu não moro no Brasil desde 2013, então eu ando meio desatualizado com as coisas, mas pra quem gosta de água com gás e não quer ficar gastando com água com gás, tem uma máquina de fazer água com gás. E pra minha surpresa, eu confesso que eu fui um pouco cético, mas pra minha surpresa a água fica igualzinha, não tem diferença nenhuma daquela água industrializada que a gente compra no supermercado, por exemplo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês tanto a máquina e também como é fácil preparar água com gás. É muito rapidinho, vamos lá. Bom, essa aqui é a máquina, não sei qual que é o nome oficial, se é que tem, mas ela é meio trambolhuda, meio feia, não gostei muito do design dela, mas não tem problema. Uma curiosidade é que ela não tem, ela não é elétrica, você não liga ela na tomada. O que você faz, deixa eu lembrar que a gente abre esse negócio aqui, só puxando, você coloca o gás, e aqui é um refil, então você tem que trocar. Ele faz 60 litros, não custa tão caro, então é bem mais barato do que ficar comprando água com gás industrializada. Você coloca aqui, deixa eu pendurar a câmera aqui, beleza. Essa aqui é uma garrafinha que já vem, vem três garrafas dessa, e você tem que usar ela, não pode usar qualquer garrafa. Ela é uma garrafa normal de plástico, mas pelo formato dela, precisa ser esse daqui. Então essa água aqui não tá com gás ainda, ela tem uma marquinha aqui pra você ver o máximo de água que você pode colocar. Inclusive, acho que não é nem o máximo, acho que esse aqui é o tanto ideal, não pode ser nem mais nem menos. Porque, vocês vão ver, na hora que encaixar ali, você só coloca aqui, na hora que você empurra pra trás, ele grudou. Pode ver que ela não tá tocando, deixa eu mudar a câmera aqui, ela não toca o chão, tá vendo? Ela fica pendurada. E aí, é muito simples, eu venho aqui e aperto, deixa eu virar aqui, acho que vai dar pra ver melhor. Uma curiosidade é que ela não é elétrica, mas ela acende esse LED aqui, essa luzinha aqui, provavelmente com a força do gás passando, não sei como é que funciona. Mas é muito simples, você só aperta aqui, ele começa a acender as luzes, você vê o nível que você quer. Coloquei o 3, e é só isso. Pode pegar, e aí já tem a água com gás. Pra quem é viciado em água com gás, como eu sou, é uma boa pedida. Então é isso, estão servidos? Então mais galera, tchau, tchau. Realmente muito bom. Tchau. 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 Tchau.